Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Um universitário morreu depois do carro dele cair dentro de um igarapé na zona oeste da capital. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o acidente aconteceu por volta de meia-noite e 20, aqui na avenida Caco Caminha, nesta ponte que faz ligação entre os bairros São Raimundo e também São Jorge. Um veículo passou por aqui pela avenida e caiu no barranco em direção ao igarapé. O veículo ficou submerso e havia uma vítima lá dentro, que foi identificada como Walter Christian da Silva Moreira, de 24 anos. Ele ficou preso dentro do carro e não conseguiu se salvar. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para retirar o corpo do jovem de lá de dentro. Houve uma dificuldade por conta de que o acidente aconteceu pela noite e a pouca visibilidade dos bombeiros acabou dificultando esse resgate. Mas o homem foi trazido aqui para a encosta e também foi levado ao ML para o reconhecimento da família. Aqui pela manhã vocês podem ver a marca do veículo, que pode ser do veículo e também aqui as faixas de retenções da polícia relacionada a toda essa situação. E olha que o acidente aconteceu antes da chuva, já que a chuva começou às 5 da manhã e a pista começou a ficar molhada. Houve até uns acidentes aqui neste momento que a gente estava gravando essa reportagem. Outra situação também relacionada à chuva foi que os locais onde chove mais é na zona sul, ali no bairro do Japiim e também na parte oeste da cidade, ali próximo ao aeroporto Eduardo Gomes e também o bairro Tarumã. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada Danilo. E a confirmação da aliança entre Arthur Neto e Marcos Rota, aliado do senador Eduardo Braga, para compor a chapa que tenta a reeleição para a prefeitura de Manaus, caiu como uma bomba no cenário político local. A cena era improvável até pouco tempo. Arthur Neto e Marcos Rota apresentaram um plano de governo juntos. O anúncio da aliança entre o deputado federal do PMDB, partido do senador Eduardo Braga e o prefeito tucano, balançou o cenário político local. Até a última terça-feira, Rota era pré-candidato à prefeitura de Manaus. A união inesperada entre adversários causou o rompimento da prefeitura com o governo de José Melo do Prois e também com o senador Omar Aziz do PSD. O meu candidato era o governador José Melo, ele foi o governador José Melo. Apoio de boa fé, acreditando na sobriedade dele e no que seria a sua suposta competência administrativa. Ele falhou, fracassou. Eu não tenho como dar respaldo a comportamentos assim. E muito menos ser enganado por pessoas assim. Se a gente só traiu ou não traiu, vamos ver quem é que trai. Questionado quanto à mudança de posição na campanha, Rota foi breve. É uma aproximação não apenas entre PSDB e PMDB, mas uma grande quantidade, uma grande gama de partidos em favor de um projeto único chamado Manaus. O novo cenário político deve mexer com as casas legislativas e também mudar as alianças para as eleições deste ano. Não é de hoje que Manaus tem fama de receber bem os turistas? Quem pensa que eles enfrentam dificuldades no idioma se engana, viu? Nessa hora vale de tudo até arriscar o amazonense. Eles são sorridentes, aventureiros, fotógrafos e, digamos, quase amazonenses. Ilayna e a família são da Grécia, mas já estavam se sentindo em casa se não fosse por uma coisa. Tem calor. Tá o quê? Calor que só. Ah, sim. Falando amazonês fica mais fácil. É, Ilayna, o calor aqui da cidade é famoso. Ainda tem a umidade. É preciso procurar uma sombra para se esconder do sol. Mas o seu Nicolau está gostando, né? Muito quente, sim. Humididade. Mas, de novo, nós pensamos que os Olímpicos serão ótimos. Eles só vieram para assistir aos jogos. Vão ver todos. Por isso, tem tempo suficiente para provar das delícias regionais. O Dino já sabe qual é o peixe que quer comer, mas na hora de falar... Pirarucu. 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 Apesar do número de turistas de outros países parecer estar menor do que na época da Copa, a animação não falta. Os guias turísticos aumentaram os passeios em 40%. Essa turma aqui tem gente da Inglaterra e Holanda. Pelo bonezinho, já dá para perceber que a Sophie já está no clima olímpico. Eu estou gostando da cidade. Nós só chegamos ontem ontem, mas sim. E o weather? O weather é bonito. Sim, eu gosto de ser quente. E o Brian já se encantou pela nossa gíria-baré. Como Manaus e Chibata. Manaus e Chibata. Sim. Outro lugar turístico que deu sinais positivos nas vendas foi o mercado Adolfo Lisboa. De São Paulo, a Giovana tira fotos das pulseirinhas pelo celular para mandar para as irmãs. A gente foi para a Amazônia também, para o meio da Amazônia, fazer um trabalho na população ribeirinha de lá, que a gente veio de um grupo de São Paulo, fazer um trabalho voluntário. Então, é tudo bem diferente. Segundo a Secretaria do Centro, o movimento já aumentou mais de 60%. Bom para a Jamile, que ajuda o tio por aqui. Quero que melhore bastante, né? Porque muita gente depende do que tem aqui, né? Não só eles, como os fornecedores para cá, né? É, não há como negar que Manaus tem vários lugares para se visitar. E a movimentação foi grande ontem no entorno da Arena da Amazônia. Muitos torcedores foram assistir as duas partidas de estreia do Torneio Olímpico de Futebol. Toda essa área no entorno da Arena foi fechada. Várias barreiras foram montadas para controlar o acesso. Quem passava era revistado. A movimentação no entorno da Arena da Amazônia começou por volta do meio-dia dessa quinta-feira. Mas os torcedores começaram a seguir em direção ao estádio por volta das três da tarde. E no meio desse povo, muitos brasileiros para apoiar adivinha quem? Colômbia. E foram os colombianos que se destacaram, uns ainda que tímidos. Os que a Colômbia ganham é o nosso país e venimos a fazer força. Outros, já bem animados. Muito empolgante. Colombiana nata aqui, representando. Quem comprou o ingresso para ontem, teve o direito de assistir aos dois jogos. Suécia e Colômbia. Japão e Nigéria. Mas teve quem viesse só para o segundo jogo. Está aqui, ó. Nippon Gambare. Japão, vamos lá em frente. É, os colombianos são mesmo a maioria. Como o Amazonas faz fronteira com a Colômbia, aí é perto. Ficou mais fácil para eles virem até aqui. Muito bom, muito bom. Mas lá acima que o povo brasileiro não estava torcendo pela gente não. Pelos suecos, pô. Não pode. Como é que pode, né? Olha, são os vizinhos, né, cara? Vamos lá, né? Os mazoneses têm que ajudar a gente, né? E no final, o jogo acabou em empate de dois a dois. E ontem, a movimentação também foi grande na Ponta Negra. Shows animaram o live site que teve como atração nacional a cantora Vanessa da Mata. Quem não teve a oportunidade de prestigiar os jogos de estreia na Arena da Amazônia, pôde conferir de perto uma vasta programação no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste, onde os jogos foram transmitidos ao vivo nos telões. O live site vai até o dia 21 de agosto e, segundo a Manaus Cult, mais de 80 atrações nacionais e locais vão passar pelo palco do Ofeteatro da Ponta Negra, aqui na Zona Oeste de Manaus, além das transmissões ao vivo pelos telões dos Jogos Olímpicos. O público estava torcendo para... Colômbia. Está torcendo para quem? Colômbia, Colômbia. Para a Colômbia. E a senhora? Nigéria. Esse casal lá de Curitiba chegou na cidade junto com a seleção do Japão. Não conhecemos Manaus, é a primeira vez. E achamos realmente a cidade muito bonita, muito bacana. E o evento, o evento assim, me parece bastante organizado. Chegaram junto com o Japão, né? Então, hospedados próximos a ele. Já deu para tirar aí uma foto? Já, já tiramos até foto com os japoneses. O Tony estava super feliz em estar assistindo aos jogos no anfiteatro. Até porque era a primeira vez. Muito legal. Primeira vez que eu vim assistir o jogo aqui. Mas achei bom demais. Muito bom. Poucos turistas apareceram para prestigiar a noite, que contou com o show da cantora Vanessa da Mata. Segundo a Polícia Militar, a expectativa de público era de receber 15 mil pessoas. A entrada no evento é gratuita a partir das 10 da manhã. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.